A NBR 10.520 de 2023, ela foi atualizada e hoje nós vamos passar todas essas atualizações para você que nos acompanha. Então, nós vamos fazer uma passada em todas essas alterações e para não ficar cansativo, a gente não vai ficar comparando como era, como é agora, como era, como é agora. O como era, como é agora, você pode acompanhar pelo nosso Instagram, arroba IC Guedes, arroba TCC Agora Vai, que aí ao longo da semana nós vamos colocando essas alterações. Agora, a ideia aqui é mostrar para você como que ficou a NBR 10.520 de 2023. Bom, primeira observação. A primeira observação é que as referências, seja na lista final ou seja na nota, ela continua seguindo a NBR 6023 de 2018. Isso nós não tivemos alteração. A alteração é apenas em relação às citações. Então, primeiro item. Quando a gente trabalhar nas nossas citações, no nosso texto, com supressões, interpolações, acréscimos, comentários, ênfases ou destaque, nós precisamos indicar da seguinte maneira. Se for uma supressão, nós vamos colocar aqui a reticências entre colchetes. Então, aqui nós temos um exemplo de um texto, né? E esse texto, ele vai abrir aspas, então começa a citação direta, a reticências entre colchetes, porque eu estou suprimindo uma parte do texto, e aí segue-se o texto até finalizar a sua citação. E aí vem a fonte, o ano e o número da página, tá? Tem várias questões aqui que nós vamos se aprofundar no decorrer dessa live. Então, vamos ver como é que fica o texto. Ao analisar as questões sobre espaço geográfico no decorrer do tempo, novos objetos e novas ações vêm juntar-se às outras, modificando o todo. Nesse sentido, observa-se que o espaço está em constante modificação. Há reticências entre colchetes e o nome aqui do autor? Observe que o nome do autor, ele está entre parênteses porque ele não faz parte do texto, tá? Como ele não faz parte do texto, como assim não faz parte do texto? Essa leitura que eu acabei de fazer. Na leitura que eu acabei de fazer, eu considero o trecho que eu estou lendo, tá? E aí o autor, ele está de fora do texto. Primeira alteração que nós tivemos. O nome vem em caixa baixa, né? Somente aqui a primeira letra maiúscula e o restante em caixa baixa normal. Se eu for dar ênfase ou destaque ao texto, então aqui vem o texto e aí eu coloco isso em destaque, que pode ser em negrito ou o mesmo texto que pode ser em itálico ou o mesmo texto que pode ser em sublinhado. Então quando você for dar a ênfase ou destaque ao texto, você pode usar ou negrito ou itálico ou a sublinhado. E aí vem uma informação importante. No seu trabalho, você precisa padronizar, tá? Ah, essa primeira parte aqui eu vou escrever em negrito. Aí depois, na outra parte, eu vou dar um destaque em itálico pra ficar diferente. Não, não pode. Se você optar pelo negrito, é negrito no decorrer do texto. Se você optar pelo itálico, é itálico no decorrer do texto. Se você optar pelo sublinhado, é sublinhado no decorrer do texto. Tudo bem? É legal até destacar que essa fala, para os nossos alunos, ela acontece sempre porque tem outros pontos na norma, seja nas referências lá no fim, seja também quando você vai... São duas coisas na referência. A ênfase e, por exemplo, o sobrenome do autor, que vai aparecer isso também. Você escolher uma norma ou um tipo de colocar, por exemplo, o negrito é sempre negrito. Ou, no caso, quando for falar das letras, você escolheu colocar o nome completo, vai ser o nome completo. É sempre importante lembrar que tem essa... Aqui está bem no texto para vocês, eu estou colocando aqui toda a diferença para a tela. São três possibilidades que fazem parte do padrão. Você pode escolher. Escolheu uma, é ela que seu texto inteiro tem que seguir. Perfeito. Uma outra questão, você está aqui no texto. Observe que aqui não tem uma citação. Eu não estou citando ninguém. Aqui é o senso comum, eu não estou citando ninguém. Eu não preciso escrever grifo do autor ou grifo nosso. Isso é uma outra questão também. Eu não preciso escrever isso aqui. Existe um momento certo em que eu escrevo grifo nosso, grifo do autor. Mas eu não preciso escrever isso aqui porque eu não estou fazendo citação de ninguém. Quando a gente vai fazer alguma interpolação, algum acréscimo, algum comentário no decorrer do texto, então eu coloco aqui, entre colchetes, só que agora sem reticências. Então você vem aqui. Devido à escassez de profissionais com a formação adequada em História das Ciências, isso daqui é um comentário. Ainda que não seja só nessa área, está vendo? Aqui é um comentário. Segue o texto. As produções literárias desenvolvidas, tal, tal, tal. E aqui vem uma citação direta curta. Entre aspas, sobrenome do autor, ano, indicação do número de página. Tudo bem? Sempre que você for fazer um comentário, você coloca ele entre colchetes. Ou acrescer alguma informação, ou fazer alguma interpolação. Próximo item. Dados obtidos em fontes não publicadas. E aí entra, por exemplo, apontamentos de aula, palestras, eventos, que não foram publicadas. Ah, pode ser um congresso? Aí depende. Porque o congresso, ele tem os anais. Os anais. Ele tem as apresentações em painel, e é um tipo de publicação. Então, cuidado com isso. Aqui é se ela não for publicada. Ah, tem uma palestra na minha faculdade, e aí o professor foi lá, falou, tal, e eu fiz algumas anotações. Ok. Então, aqui segue o exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né? Em palestra proferida pelo professor Fábio Gomes, em 19 de junho de 2023, na Escola de Artes. Então, eu tenho o nome de quem deu a palestra, a data da palestra e o local da palestra, ou do evento, que for o caso. Essas três informações são informações importantes. E aí, ou eu coloco dessa forma que está aqui, ou eu coloco dessa forma que está aqui, eu faço como nota de rodapé. Então, por exemplo, aqui eu tenho, Fábio Gomes tratou da história da arte e incitou a reflexão acerca do conceito da arte. Então, aqui tem um número de rodapé, o número 1. Aí, lá na nota de rodapé, eu coloco as informações. Palestra ministrada, dia 19 de junho de 2023. Onde? Na Escola de Artes. Ponto. Tá? Então, são as três informações fundamentais para você identificar essa variação aqui de fontes não publicadas. Tudo bem? Agora, uma próxima situação que é muito comum, que é exatamente quando nós fazemos entrevistas para o nosso TCC, para a nossa dissertação de mestrado, nossa tese de doutorado. Pode ser, nós tenhamos aí várias entrevistas, e aí como que a gente vai citar essas pessoas? Então, aqui nós temos um exemplo. Conforme destaca o entrevistado 3, conforme destaca o entrevistado 3, a escola não possui um clima organizacional que ofereça efetivamente condições para que os professores consigam realizar suas atividades. Abre aspas, aqui já é fala do entrevistado, o planejamento é feito às pressas, sem coordenação, e cada um só copia e cola o que fez no ano anterior. Então, aqui eu tenho uma nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, eu coloco entrevista da pesquisa, entrevista para essa pesquisa, concedida no dia tal, em tal local. Em tal local. Neste exemplo aqui, neste exemplo aqui, é aquela hipótese em que a gente não divulga o nome do nosso entrevistado. Aqui nós optamos por entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 20, professor 1, enfim. Sujeito 1, aí você dá o nome, mas aqui, entrevistado 3, nós não temos o nome do entrevistado. Neste outro caso aqui, nós temos o nome do entrevistado. E aí a mesma questão aqui, número 1, mesma coisa na nota de rodapé, mesma coisa na nota de rodapé, eu indico que é a entrevista concedida para pesquisa, na data e na cidade. Tudo bem? Então aqui eu tenho o aceite da pessoa que autorizou divulgar o nome dela. Uma outra informação com relação a essas entrevistas. Essas entrevistas para o nosso trabalho não gera referência. Não gera referência. Então, ah, eu fiz 30 entrevistados. Eu fiz 30 entrevistas. Eu tenho que fazer 30 referências? Não, você não precisa fazer 30 referências. Você só coloca essas questões em nota de rodapé. Agora, tem uma outra situação que eu quero trazer essa discussão aqui, e aí está aberto a discussão. Por quê? Eu coloquei até aqui a observação. Imagine que você tem 20 entrevistados. Não seria mais fácil explicar na metodologia do que ficar colocando 20 notas de rodapé para escrever a mesma coisa? Porque aqui, eu tenho entrevista da pesquisa concedida nesse dia na cidade de São Paulo. Ok. Entrevista concedida no mesmo dia, no mesmo lugar. Eu preciso fazer 20 notas de rodapé? Considerando que essa parte do trabalho vai vir depois da metodologia, então, na metodologia, eu já posso trazer essas informações e depois só ir nominando ou indicando os entrevistados. Mas essa é uma observação minha. Essa não é uma observação que está na NBR. Essa é uma observação minha. Para os meus alunos, eu vou orientar dessa forma. Por quê? Vamos lá. Qual que é a ideia disso daqui? A ideia é que fique claro para o leitor a fonte. Então, qual é a fonte da sua consulta? A fonte é entrevistado. Quando você entrevistou? Entrevistei no dia tal. Onde você entrevistou? Entrevistei nesse lugar. Todos foram assim? Sim, todos foram assim. Uma informação importante, toda instituição tem liberdade de fazer a sua própria norma. Então, a ABNT orienta essa questão. Agora, cabe a instituição seguir ou não? Tudo bem? Vamos falar especificamente agora de citações. Então, nós temos citação indireta de pessoa física e jurídica. Citação indireta é aquela em que a gente constrói a paráfrase. É aquela em que nós estamos explicando com as nossas palavras o que o autor, seja físico ou jurídico, o que o autor está dizendo. Ivan, eu entendi o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Você leu um artigo escrito pelo professor Fábio, pessoa física. Você leu um artigo publicado pelo IBGE, pessoa jurídica. Você leu uma legislação. Quem edita a legislação não é uma pessoa, é uma instituição. Então, você tem lá Brasil, São Paulo, Goiás, enfim, ou município, ou uma empresa. Então, pessoa física somos nós que escrevemos livros, artigos. Pessoa jurídica é quando é publicado em nome de uma instituição. Então, aqui, nós temos a seguinte situação. Para pessoa jurídica, eu tenho de acordo com o IBGE 2023, e aí segue a informação. Ou eu posso escrever de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Observe que ou eu escrevo, ou eu faço a abreviação, ou eu faço o nome por extenso. Isso daqui também está em aberto. Você pode... Organização das Nações Unidas, ou ONU. Organização Internacional do Trabalho. E por aí vai. Você pode escrever dessa forma, ou você pode escrever dessa forma. O que é importante prestar atenção? Se você escrever desta forma, se você abreviar, lá na referência, ele também tem que estar abreviado. Você coloca lá o IBGE, e aí você escreve na frente, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e tal. Se você escrever Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ele vai, nas referências, ter que estar no Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Por quê? Observe o seguinte, está vendo que aqui eu tenho a letra I, então ele vai estar na letra I, mas em seguida eu tenho a letra B. E aqui eu tenho a letra N. se eu tenho outras referências que vão ficar nesse espaço, então, a partir do momento que eu bato o olho na citação, na referência ele tem que estar no lugar correto. E uma outra informação, se eu escrever IBGE, vai ser IBGE no texto inteiro. Se eu escrever Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, vai ser Instituto Brasileiro de Geografia Estatística no texto inteiro. É, a padronização. É, a padronização, tá? Padronização, ela é extremamente importante nesse sentido, para não virar a miscelânea. E ainda tem mais duas variações aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, só que neste momento muda-se um pouco o texto. A ideia é a mesma, só que agora o autor não faz parte do texto. Aqui, o autor faz parte do texto. Então, o Brasil possui mais de 203 milhões, pá, 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 IBGE 2023, ou eu escrevo o nome dele por extenso, mantendo a padronização. Então, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 2023, escrito em caixa baixa, tá? Como é uma sigla, somente a primeira letra vem em letra maiúscula. O restante vem em letras minúsculas. Tudo bem? Quando você tem uma instituição governamental da administração direta, entra o nome do órgão superior ou o nome da jurisdição a que ele pertence. Então, por exemplo, nós temos aqui a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, normalmente, nós citávamos como Ministério da Educação. Só que ele é uma instituição governamental que está subordinado à administração direta. Então, a partir dessa norma, a gente vai citar como Brasil. Brasil, tá? Então, Brasil, 2018. Na referência vai vir Brasil e aí vem o órgão a qual ele está subordinado. Então, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Ministério dos Transportes e por aí vai. O título da obra, a cidade, a editora e o ano de publicação. Tudo bem? Aqui nós temos outro exemplo que é uma citação direta. Então, uma citação direta longa. Você vem construindo o texto e aí faz a citação direta. Vem o autor. Então, neste caso, São Paulo, 2019 e a indicação do número de página. Ponto final. O ponto final vem no final. E por que eu estou falando que o ponto final vem no final? Porque antes o ponto final vinha no final da frase. No final da citação e não no final da frase. Agora o ponto final vem no final da frase. Tudo bem? Já perceba a mudança interessante que é a mesma cidade em que na referência ela no final está tudo em maiúscula. Eu vejo a Brasil e São Paulo. Olha quando ela está dentro do parênteses que é maiúscula, minúscula. Essa já é uma mudança bem drástica e interessante que acho que, como eu falei, pensando em alguma coisa drástica que aconteceu, essa foi a maior mudança que aconteceu que não será só nesse. Sim, a mais significativa. A mais significativa. É essa. A referência não muda, certo? 6023 de 2018. Aqui vem um outro texto. E aí, presta atenção nessa frase. O trabalho colaborativo de autoria tem como objetivo, abre aspas, fecha o texto, fechou aspas. São Paulo 2019. Cadê o número de página? Cadê o número de página? Então, não tem o número de página. Mas aí que está. Ah, isso não está aqui porque não tem o número de página. Se é um livro que tem o número de página, então eu tenho que colocar o número de página. Por quê? Porque antes nós poderíamos fazer não paginado. Ou sem página. Agora não. agora a gente simplesmente deixa assim. Se alguém perguntar a minha opinião, na minha opinião, deveria deixar o não paginado. Porque talvez seja a mesma opinião que a minha, porque você não sabe se é desleixo de quem fez o negócio, ou seja, eu esqueci, ou não tem mesmo o número de página. Sim. Porque fica mais difícil de encontrar de qualquer forma. Exatamente. Ah, mas nas referências vai ter o link. Sim, nas referências vai ter o link, mas aí eu vou ter que ficar procurando um por um para saber realmente o número de página ou não. Se tem numeração de página ou não. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, se não tiver a citação direta, não tiver numeração de página, você simplesmente deixa em branco. Mas se tiver número de página, aí é obrigado. E aqui a referência, segue o parâmetro da 6023, isso não mudou. Fonte sem autoria declarada. Se você pegar uma fonte sem autoria declarada, como às vezes acontece com revista, reportagem de jornal, site, blog, então você entra pelo título. A indicação é pelo título. Então, por exemplo, aqui tem o texto, tem o texto, a consequência, pá, 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 abre parênteses, olha só. As consequências, você coloca entre colchetes o parênteses e o ano da publicação. Nas referências, ele vem aqui, as consequências das ocupações do MST, então aqui é o título da reportagem. Aqui é o título da reportagem. Ao invés de eu escrever o título inteiro, então eu só escrevo aqui as consequências, tá? Porque aqui tem o as, tá? Então, quando ele começa com uma preposição, então eu tenho que colocar a preposição mais a palavra a seguir, tá? Se não tivesse a preposição, então ele ficaria somente consequências. Tá? Mas como ele tem a preposição, então mantém ela aqui bonitinho. E aí segue, né, nas referências normalmente. Vamos para algumas orientações gerais. Primeira orientação geral é que nós temos aqui, né, como nós já mostramos, a indicação do sobrenome do autor, apenas com a primeira letra em maiúscula e o restante em minúscula. Ponto. Tá? Essa é a norma a partir de agora. Não existe mais escrever o, né, não existe mais escrever tudo em caixa alta. Bom, segue-se o texto e aqui tem outra citação, só que aqui eu tenho dois autores. Então eu separo esses dois autores por ponto e vírgula. esses dois autores estão falando a mesma coisa, tá? Não é uma citação direta, é uma citação indireta, tá? Mas eu tô falando que, olha, tanto este autor quanto este autor, eles falam a mesma língua, eles chegam à mesma conclusão. Então, eu separo essa autoria por ponto e vírgula. Separando dois autores, tá vendo, separando dois autores dentro da citação. Então tá aqui Marconi-Lacatus, 2002, tá? Separa-se por ponto e vírgula. E aí, eu estou no texto. Estou no texto, estou escrevendo, tal, 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 continua, e essa parte aqui são os mesmos autores que falam sobre isso, da mesma obra. Então a gente trabalha com o opus citatium. E o opus citatium, assim como toda língua, toda palavra de origem latina, passa a vir em itálico. Essa era uma discussão que nós tínhamos, né? Porque na 6023, que é pra fazer as referências, elas estão em itálico. Nas citações, elas não estavam em itálico. Então agora padronizou tudo em itálico. Tá bom? Usou alguma expressão latina em itálico. Lembrando que pra eu fazer o trabalho com o opus citatium, eles devem estar na mesma página e não pode ter nenhum outro autor aqui. Tá? Não pode ter, por exemplo, você está escrevendo o texto, tal, e aí você vem aqui e coloca um Souza 2002. Aí continua o texto, não, aí eu tenho que escrever aqui o 2002. Mas se não tiver, ok, mantém da mesma forma. Eles têm que estar na mesma página e não pode ter aqui nenhum outro autor atravessando no texto. Vale reforçar, o professor Ivan falou na mesma página, então ele pode estar no parágrafo seguinte, sendo na mesma página, desculpa desenhar, sendo na mesma página e que não tenha um autor diferente entre eles. Perfeito. Aqui, eu tenho vários autores falando sobre o mesmo assunto. E aí, camarada, nós temos um erro aqui. Por quê? Porque a NBR orienta que a entrada seja em ordem alfabética. Tá? Então, em ordem alfabética... Estava em ordem alfabética? Não. Aqui... Agora está ficando o Matheus. Agora sim. N-N-O-P. Isso, ordem alfabética. Então, agora está em ordem alfabética. Tá? Quando eu orientava isso, quando eu orientava esse tipo de organização, eu organizava, eu orientava pelo, pela data. Aliás, eu aprendi isso com o meu orientador. O meu orientador virava e dizia os mais velhos na frente. O princípio básico da educação. Então, eu começaria, eu sempre organizei a minha vida inteira pelo mais velho. Então, os mais velhos vêm na frente e os mais recentes vêm para trás. Agora, a BNT, ela orienta para que seja em ordem alfabética quando isso acontecer. O que mais que nós temos aqui? Três autores, então Souza, Toledo e Cavalcante, 2017. Aqui não tem alteração nenhuma. Aqui nós temos um Etial. Então, o Etial, se eu tiver aqui quatro autores, eu posso colocar Etial. Mesmo que lá nas referências venha o nome de todo mundo, não tem problema. mas aqui vai vir Santos Etial e aí segue-se. Ah, mas tem cinco autores. Ok, se você quiser, você pode escrever o nome dos cinco aqui. Tem seis autores. Se você quiser, você pode escrever qual é a questão. A padronização. Se você fizer isso, você vai padronizar no seu texto inteiro. Tudo bem? Inclusive, nas referências existe a opção do Etial também. Então, se você estiver com preguiça, mentira, não é preguiça, é a escolha de normatizar o seu texto, que é Santos Etial aqui e na referência, pode seguir também. Então, você tem essa opção desde que tenha uma normatização interna. Percebe que esse discurso nosso se mantém. Eu, no texto, Fábio, no texto, eu sou bem preguiçoso. No texto, se tivesse dois autores, eu já colocaria Etial. Mas, nas referências, eu gosto de colocar todo mundo. Por quê? Porque é um jeito de valorizar a equipe que está trabalhando. A não ser que você tenha 20 autores, aí você sabe que mais da metade está pegando carona. Quatro, cinco, seis autores, eu costumo colocar o nome de todo mundo. O que eu faço é abreviar o nome. Mas aí, a gente explica isso nos outros vídeos. Mais uma observação. Santos e Etial, da mesma forma. Ah, uma coisa importante, que é mais questão da abreviação. Observe aqui, o ponto depois do Al, porque é abreviação de Ali. e quando ele está dentro do parênteses, você apresenta o ponto que é da abreviação de Ali e a vírgula para indicar, então, a data. Ok? Sem novidade, né? Ponto e vírgula, Etial em itálico. Aqui a gente tem várias observações. autores, tá? Então, a primeira aqui, ó, você tem a galera falando a mesma coisa, então, você apresenta eles em ordem alfabética, certo? Eu tenho dois autores aqui, ó, aqui eu tenho dois autores, separo eles por ponto e vírgula, aí eu tenho, ó, um, dois, três, quatro autores, aqui eu tenho duas obras do mesmo autor, essas duas obras do mesmo autor eu separo por vírgula e não por ponto e vírgula, tá? Isso também é uma outra questão. Aqui a gente separa os autores por ponto e vírgula, a gente separa as obras por ponto e vírgula, mas as obras do mesmo autor nessa citação elas são separadas por vírgula. E aí, aqui novamente chama-se atenção, né, pra quatro autores, ou a gente escreve o nome de todo mundo ou a gente coloca o etial, né, com quatro autores ou mais, a gente coloca o etial. E aqui novamente tem o exemplo do mesmo autor, três obras diferentes, a gente separa cada uma dessas obras por vírgula. Citação direta curta, tá? Citação direta curta. Outra coisa interessante é que a chamada pro autor, ela não precisa estar grudada com o texto. O que que isso significa? Isso significa que eu posso chamar o autor aqui, ó, de acordo com fulano, na página tal, e aí eu tô falando, tô explicando. E aí eu abro, olha onde eu vim abrir a aspa. Aonde eu abri e é onde eu fechei a aspas. Tá? Então ele não precisa necessariamente estar grudada, não precisa necessariamente estar grudada com a citação. Tudo bem? Outro, outro exemplo. Então tá falando aqui, segundo a Saf Neto, né, sobrenome composto nada mudou. E aí, ó, tá vendo? A citação aqui, ela já tá grudada com o texto. Tá? Ela já tá grudada com a citação. aqui, vamos lá. Ó, baseado nos trabalhos de fulano, ciclano, beltrano, não sei o que vem depois do ano e o último ano. Então, eu posso escrever o nome de todos eles. Lembrando que, neste caso, eles fazem parte do texto. Se eles fazem parte do texto, então, ó, baseado nos trabalhos de Classen, vírgula, Moura, vírgula, Ítalo, vírgula, Glauco e Souza. Então, são cinco autores, 2019, página 324, segue o texto, começa a citação. Tá? Quando os autores fizerem parte do texto, nós separamos eles por vírgula. Quando os autores não fizerem parte do texto, então, nós separamos eles por ponto e vírgula. citação direta sem indicação de página. Ah, agora vai, né? É interessante a gente indicar a localização do trecho, tá? Essa localização do trecho, ela vai variar muito de acordo com o tipo de documento que você está utilizando, tá? Então, vamos supor que eu estou utilizando uma lei e essa lei está na internet, né? Como a gente utiliza a lei na internet. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui o texto, esse é o trecho que eu copiei, só que ele não tem número de página, porque ele está direto ali na internet. Então, é uma lei, Brasil, 1991, o capítulo em que se encontra, o artigo em que se encontra e o inciso em que se encontra. Tá? Então, olha só, no caso de lei, eu aponto aqui o capítulo, o artigo, o inciso ou parágrafo, se for o caso. Depende do que você está pesquisando, tá? Mas aqui não tem numeração de página. Num caso de um vídeo, olha só, eu abro aspas porque eu estou reproduzindo a fala da pessoa no vídeo e esse vídeo, ele não tem propriamente autoria. Então, tá lá, tal, 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 esses 100 anos aqui é o título do vídeo. É o título do vídeo que é a autoria não declarada. Entre colchetes, suprime o resto do título. Olha como eles orientam aqui a questão do minuto e do segundo. Então, não tem ponto aqui. Você escreve e dá o espaço. 39, espaço, min, sem ponto, espaço, 58, espaço, S, não tem ponto. Tá? Não tem ponto. Antes, escreveria 39 minutos, 58S, era tudo junto. Agora, você separa essa questão aqui. Tá? Mas já tem a norma bonitinho para apontar o tempo do vídeo. Neste outro exemplo, observe aqui, ao equiparar-se, por exemplo, casaco, pá, 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 1996, local, 859. Esse local ainda é fator de discussão. Tá? Por quê? O que é esse local? É quando você pega, por exemplo, um e-book no Kindle. Tá? Então, você utiliza o Kindle no celular. Ele tem uma configuração. O mesmo livro no Kindle no computador. Ele tem outra configuração. No computador, ele pode aparecer lá no local 130. Mas no celular, como ele se adapta à leitura, ele vai aparecer lá no 859. Tá? Eu achei estranho o local. Porque o local, para mim, o local em que eu consultei, no tablet, no iPad, no Kindle, é diferente de pessoa para pessoa. eu achei isso estranho, sinceramente. Mas, não sou eu quem faço as normas. Apenas estou repassando. E o último exemplo aqui, o último exemplo aqui, é quando realmente não tem número de página. Tá? Então, pode ser, sei lá, o blog do Vygotsky, por exemplo. Não tem número de página. Citação direta de obras com diferentes volumes. Tá? diferentes volumes. Isso não se aplica à revista. Tá? Revista, anais de congresso, não é isso. É quando você pega uma mesma obra e essa obra tem diferentes volumes. Volume 1, volume 2, volume 3, né? Você pega, sei lá, o Capital do Karl Marx, tem 14 volumes, vários tomos, enfim. e aí, então eu coloquei um exemplo aqui, ó, com um exemplo fresco de cabeça, né? Então, ó, analisar, papapá, papapá, entre, aí abre aqui a citação, essa citação está nessa obra, volume 1, na página 35. E aí, continua, tal, 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 esse outro trecho está na mesma obra, na mesma obra, porém, no volume 2, lá na página 24. Então, quando você tiver uma obra com diferentes volumes, você indica em qual volume você está consultando. Ah, eu só usei o volume 2. Ok, então a gente tira isso daqui e mantém que você pegou do volume 2, mesmo que você não tenha usado o volume 1. Quando a gente dá ênfase no trecho de uma citação direta, que pode ser curta ou longa. Então, olha só, aqui eu abro aspas, a meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do sistema escolar, que terá que se adaptar às particularidades de todos os alunos para concretizar sua metáfora. Tá, fecha, aspas, citação, ano, a página, grifo nosso. Então, esse grifo aqui, ele é nosso. Tá, se esse grifo fosse do autor, eu não preciso escrever grifo do autor. Tá, porque o leitor, ele vai perguntar, qual autor? O autor que você consultou ou o autor que eu estou lendo que neste caso é você? então, se esse grifo for do, da mantuã, então, eu deixo, eu não preciso escrever grifo nosso. Mas como eu trouxe o destaque, então, grifo nosso. Tudo bem? Uma tradução, né, você pegou lá o texto, fez uma tradução e colocou e colocou a citação direta. Na citação direta, você fez a tradução e no final você coloca a tradução nossa. Foi você quem traduziu. Tá, o texto estava lá em outra língua, você fez a tradução, no final dela a tradução nossa. citação direta longa. Vamos falar de citação direta longa. Citação direta longa sempre é precedido aqui de um texto, né, esse texto me apresenta os dois pontos, e aí nós temos a questão do recuo no parágrafo. O recuo no parágrafo, ele é recomendado, ele é recomendado para que seja quatro centímetros, mas isso é uma recomendação, isso não é uma obrigação. Se o manual da sua instituição, se o manual da sua faculdade virar e falar assim, olha, a partir de hoje o recuo no parágrafo vai ser de três centímetros, então o recuo no parágrafo vai ser de três centímetros, tá, isso quem vai decidir é a sua instituição. A NBR 10.520 de 2023, ela recomenda ela recomenda quatro centímetros e recomenda letra menor do que a do texto. Então, se você observar, aqui eu tenho o Arial tamanho 12 e aqui eu tenho o Arial tamanho 10. Pode ser Arial tamanho 11? Pode. Pode ser Arial tamanho 9? Então, está dizendo tamanho menor, mas cuidado para não ser tão menor, tá, então, tamanho 10 aqui está excelente, né, agora, em relação aos quatro centímetros, vai depender das orientações da sua faculdade, porque é uma recomendação. Aqui eu tenho uma citação direta longa, né, em que o grifo é nosso, nós que demos destaque, então, já falamos sobre isso, e a citação de citação. Para fazer citação de citação, nós utilizamos a palavra apude, que é citado por, tá, então, Martins 2006, citado por Souza em 2018, pá, 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 e apude em itálico, tá, apude em itálico, porque é uma palavra de origem latina. No outro exemplo, citação de citação, então, eu tenho dois autores, 1992, citado por outro autor em indicação da página, tá, citação direta longa, então, aqui tem um trecho suprimido, e lá no final eu aponto o autor, o ano, a página citado por, e aí vem a obra que eu consultei. E observe que eu posso chamar o autor aqui, tá, eu posso chamar o autor no final da citação, ou posso chamar o autor antes da citação, tá, então, olha esse outro exemplo, então, aqui continua o texto dele, a citação está aqui, a partir do momento que eu citar ele aqui no início, então, eu não preciso citar novamente lá embaixo. Ó, só para não causar confusão, no penúltimo exemplo, tem colchetes ao suprimir o texto, só que tem duas situações supridas, e a segunda está em parênteses. só para não confundir isso, porque ele está suprimindo primeira parte, segunda parte. Erro meu, erro meu. Na citação direta, na nova norma, o uso da página é opcional? Não, o uso da página não é opcional, ele deixa de ser obrigatório caso não exista número de página, caso não exista indicação de página, como a gente falou anteriormente. Em caso do uso de sigla numa citação, tem que vir tudo em caixa alta, se for sigla sim, tá? ABNT é uma abreviação, então se é uma abreviação, tudo em caixa alta. NBR é uma abreviação, tá? IBGE, sei lá, o que mais, Fábio, tem aí de sigla? Instituto Militar de Engenharia, de Engenharia, IGPT, IMPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, USP, Universidade de São Paulo. eu falo até Sabesp, a gente, a secretaria, a gente usa bastante a sigla Sabesp, ninguém fala secretaria ambiental do estado de São Paulo, se utiliza Sabesp. Exato. Em caso de citar um texto de autor desconhecido, tenho que escrever o título completo da obra desse autor ou não? Não. Na citação, você vai escrever o título completo da obra na referência. Na citação, o que vai entrar é apenas a primeira ou as primeiras palavras, tá? A entrada se dá pelo título, tá? Então aqui eu tenho as consequências, coloco o restante do título suprimido, né? Entre colchetes e reticências, sendo que na referência aí vem o título completo, tá? Mas na citação é só o trecho inicial. Obras diferentes no mesmo ano, né? É. Ah, o Fábio publicou três artigos aí no mesmo ano, tá? Eu não tenho o que fazer, fica publicando artigo. Você tem Fomes 2023 A, 2023 B, 2023 C. Ah, então você tem o mesmo autor, o mesmo ano, porém obras diferentes. diferentes. Então você vai lá, né? Nas referências, você vai lá, Fábio, dá lá o título do trabalho, as crianças, a escola, né? Então, 2023 A. Depois você coloca as referências, 2023 B, 2023 C, e aí segue, se for o mesmo autor, o mesmo ano, diferentes obras. tem um vídeo específico que essa parte não mudou, né? O que vai mudar é se escreve tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Mas é a mesma lógica. O uso das novas regras é de aplicação imediata ou existe um período de adaptação? Não, é imediata, já está valendo. O que vai determinar é a sua faculdade. Vamos supor, você tem um TCC para entregar dia 30 de julho de 2023. E a bibliotecária da sua faculdade, que é extremamente antenada, virou e falou, a partir do dia 17 de julho de 2023, está aprovado a NBR 10520 na nossa instituição. Sim, você vai ter que alterar o seu documento, porque ela já está valendo. É, pode ser, né? Dependendo, a gente pega aí uns artigos com 15 autores, imagina, você tem 3, 4 linhas só colocando o nome de autor. Então, ajuda, ajuda a nossa vida, ajuda a abreviar o nome da galera aí. E realmente, você vai citando aquela turma toda hora, você acaba comendo espaço de texto, espaço que poderia ser preenchido com texto, principalmente quando uma revista impõe um limite, uma quantidade de páginas para a publicação. Eu sei que tem muita informação, então, por isso, é importante que você assista, reassista esse vídeo várias e várias vezes. O seu like é extremamente importante, você não tem ideia do quanto isso ajuda a gente. O seu like, o seu comentário. E compartilhe este vídeo com os seus colegas, né? A gente vai depois voltar para colocar os capítulos, né? O que isso facilita a navegação para quem está estudando. E se precisar de orientação, por favor, acesse aqui, aqui, tccagoravai.com.br, no Facebook, no Instagram, tccagoravai, e se você quer entrar no mestrado, no doutorado, jornada para o mestrado, estamos à sua disposição para ajudar sempre que for possível e necessário. Valeu? Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC agora vai.com.br e faça já sua matrícula. e faça já